Olá! Na nossa dica de produto de hoje, nós trouxemos para vocês alguns tecidos de cozinha. O que vocês podem estar fazendo com esses tecidos? Várias empresas têm inovado as estampas, as cores, os estilos de tecidos. Então a gente trouxe para vocês conhecerem alguns tipos de tecidos para a cozinha, alguns acessórios que você usa na cozinha em artesanato, para que vocês possam estar conhecendo. Aqui nós temos os tecidos digitais, que são para fazer jogos americanos. Olha que interessante! Essa estampa é bem original. Você vê que é uma foto mesmo de uma mesa, a tábua mesmo. Você vê que até os frisos da tábua, olha que legal! As verduras. Esse jogo americano é bem incentivador para a criança, que as verduras, olha as fotos, estão bem originais, né? Das verduras da tábua, olha que legal! Então assim, fica muito lindo esse jogo americano. Aqui vem dois tipos de quadro, ó. E aqui vem o tecido só dessa parte aqui da tábua, olha que legal! E você pode estar compondo com outro tipo de tecido também. De repente, esse tecido aqui, ele não veio o suficiente para você fazer todos, você pode estar fazendo diferente também, colocando uma parte, você pode colocar uma parte da tábua, colocar uma parte com outro tecido, fazer uma combinação, colocar uma barra em volta, tipo um debrum. Fica muito lindo esse jogo americano. Esse aqui é um tecido exclusivo da Telanibo Digital. Essa outra sugestão aqui é para fazer semaninha de pano de prato. Olha que interessante! Aqui no primeiro barrado, vem a semaninha. Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então a gente tem o cuidado de estar cortando de forma que não tenha perda no tecido e nem o nosso cliente, né? Que é o nosso objetivo essencial para comprar o tecido. Então aqui você tem toda a semaninha. Você pode estar recortando cada uma, fazendo um caseado ou usar o decore fixo, que é a entretela, né? Para você firmar o desenho. Ou você pode estar recortando letra por letra também e estar caseando em volta. Fica lindo uma semaninha com ele. Então essa é a primeira barra. E aqui vem outras barras. Olha que legal! Aqui vem vaquinha, né? Vem a galinha. Aqui vem uns... Colocar tempero, né? Aqui nesse tecido vem sete barrinhas para você estar colocando nos panos de prato. Então aqui você pode estar tirando um pedaço para você quiser aplicar. Por exemplo, você tira a galinha, que é o primeiro quadrado aqui. Você pode estar recortando um dos bichinhos, ou a galinha, ou o patinho aqui. E você pode estar aplicando do lado do nome da semaninha e colocar uma barrinha embaixo, combinando. Ou colocar essas duas barrinhas aqui também, ó. E aqui vem duas de cada dessa largura. Olha que legal que fica. Você pode estar colocando. E assim por diante, ó. Cada pedacinho vem uma estampa diferente. Olha que maravilhoso! Esse tecido a gente tem vendido muito. O interessante, às vezes, você compra um tecido que tem várias estampas já combinando entre si. Então você ganha no tecido. Aí sim você não compra um pedaço grande e vai gastar um pedaço só. Então as empresas têm se preocupado com esse estilo de tecido. Então esse tecido ele está maravilhoso para você fazer uma semaninha, para você dar de presente, para você vender. E agora a gente vai falar para vocês dos aventais que têm feito o maior sucesso aqui na Selga. Porque antigamente você comprar um avental, você tinha que comprar o tecido, fazer o molde e fazer, ter aquele todo trabalho, né? As empresas têm se preocupado com o novo estilo de artesanato. E as pessoas têm feito muitas coisas e compram muitos tecidos. Olha que interessante que as empresas fizeram, né? Para facilitar o trabalho dos artesãos. Aqui, nesse tecido, olha, que lindo. Ele é todo de cupcake. Aqui vem um avental já cortado. Olha que interessante. Todo, né, o molde do avental. Aqui vem a luva. As pessoas não têm o molde. Então, aqui já vem o molde da luva. Olha. Aqui vem a luva. De um lado e do outro lado. Aqui vem o bolso, para você colocar aqui no avental. E aqui no avental já vem o pontilhado, onde você vai costurar o tecido. Tem a margem para você recortar. Aqui vem um cupcake que você pode estar recortando e aplicando. Aqui vem as tiras do avental, que você pode estar colocando na alça. E para amarrar, né, na lateral. E você pode colocar o outro lado no forro. Aqui vem o jogo americano. Olha, o jogo americano. Nesse jogo americano, ou um paninho de bandeja, se preferir. E a barrinha do pano de prato. Então, esses tecidos aqui, você pode estar forrando. Pegar um outro tecido de bolinha, ou um tecido liso, ou um tecido que combina, né? Uma estampa que combina aqui, para colocar atrás, para fazer o forro. Ou um tecido liso, se você preferir. E também, algumas pessoas têm comprado a manta, para você colocar no avental, para ele ficar mais encorpado. Fica bem bonito também o avental forradinho. Esse tecido de cor, porque é que está lindo. Uma outra estampa que veio, as vaquinhas, que fazem maior sucesso. Olha que lindo, tá? As vaquinhas. O avental de vaquinha. Que serve tanto para homem, né, quanto para mulher também. Que é o mesmo estilo. Vem o avental, vem o bolsinho. Aqui vem a luva. Olha que legal, a manchinha da vaca. Vem as vaquinhas. O paninho de prato. O jogo americano. E as alças. Então, aqui você pode estar fazendo o avesso. Colocar atrás um pano de bolinha. Ou um pano da manchinha da vaca. Que são os tecidos que a gente tem aqui na loja, para você comprar também. Porque está maravilhoso. Esse joguinho é um joguinho que você pode também dar de presente, né? Para a pessoa, com certeza, ela vai amar esse joguinho de presente. E o outro, que é o digital também. Olha que lindo esse. Da galinha. Que também vem a luva. Vem o pano de prato. Vem um bolsinho. E ainda vem esses aqui que você pode estar recortando. Olha a galinha. A abelhinha, a casinha. Que você pode estar recortando e aplicando também no pano de prato. Então, esse daqui, esses outros que a gente mostrou para vocês, ele tem um avental só. Esse tecido aqui, ele vem dois aventais no mesmo tecido. Então, você já faz dois aventais iguais. Olha que lindo. E aqui, você pode estar forrando também com um tecido liso, usando a manta. Que fica um jogo maravilhoso. E esse aqui, a estampa dele é digital. Você vê a diferença, né? Do design, dos desenhos. Tá muito bonito também. Essa ideia também da semaninha, né? Que já vem as letras, já, todas com cores diferentes. Facilita também o trabalho. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Venham aqui na cela conhecer esses produtos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend